Boa tarde, boa tarde, boa tarde, rapazes e raparigas Rapazes e raparigas, vinha a freguesinha de panque para fazer quatro cantigas Eu até fico morado a ver tanta gente aqui, eu até fico morado Eu até fico morado, mas queria um cantador que acompanhasse o Tiago Que eu tenho golpe de vista, no cantar à desgarrada Que eu tenho golpe de vista Que eu tenho golpe de vista, não me julgo mais que ninguém E a cantar não sou artista Como estás tu, meu amigo? Como estás tu, meu amigo? Minha tua boca é a abrir Minha tua boca é a abrir E eu quero-te ouvir cantar Porque me vais fazer rir Foi um prazer eu cá vir Foi um prazer eu cá vir Já que esta hora é de ouro Já que esta hora é de ouro E o meu nome é Fernando E venho de terras de boro Vou mostrar o meu tesouro Vou mostrar o meu tesouro Já que ao terreiro vieste Já que ao terreiro vieste A desgarrada vai ser a três Eu e tu e a Celeste Sou um rapaz à maneira Pois viste-me aqui Sou um rapaz à maneira Sou um rapaz à maneira Já ouvi o cantador Queria ouvir a cantadeira Oh, Celeste, minha amiga Tinha tanto para falar Pegaste-os no telemóvel Para me convidar E não queria cantar sozinho Por isso na roda vais entrar Eu queria te ouvir cantar Eu queria te ouvir cantar Não faço quadras à toa Eu não faço quadras à toa Ela também é da Borga Também tenho uma gaita boa Também tenho uma gaita boa E eu faço isto muitas vezes Já fomos colegas há muito tempo Já toquei nela muitas vezes Tu tens cara de sacana Deixa-me já que te diga Tu tens cara de sacana Tu tens cara de sacana Já toquei nela muitas vezes Não me digas que foi na cama Não me digas que foi na cama A cantar eu sou um as Mas estás velho e acabado E eu já sou um bom rapaz Nas cantigas sou audaz Nas cantigas sou audaz Oh amigo, tu tens paciência E oh amigo, tens paciência Olha que há um ditado que diz O mais velho tem mais experiência Tens que ter inteligência Tens que ter inteligência Que eu não quero ser mal educado Que eu não quero ser mal educado Olha se tocasses na gaita dela À primeira caías para o lado De nome sou o Tiago De nome sou o Tiago Não me chames Gavirua Não me chames Gavirua Ia para a cama com ela Ia seguirias tu Ia seguirias tu No meu modo de pensar É que eu sou novo e não sou velho Eu aqui não vou acabar Tenho força no gatilho E é sempre a disparar E escuto que eu te vou cantar E escuto que eu vou cantar Nas cantigas sou audaz Nas cantigas sou audaz Tu deves ser como aqueles Em que o tiro sai para trás Amigo agora é para acabar Amigo agora é para acabar Baile-me senhora da hora Baile-me senhora da hora A noite está quase a chegar E temos que ir embora Anda bisca está por fora Eu vou-te dizer amigo Anda bisca está por fora Anda bisca está por fora Os tapores já está com medo E já se quer ir embora Amigo não sejas assim Tu canta mais o Tiago Que eu tenho treta para ti Olhei até ficar gago Olhei até ficar gago Te disseste aqui uma coisa E eu já te vou afirmar No rio há rabo de colher Olha caralho desde que nasci Sempre gostei de mulher Seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser Que eu vou armar um 31 Que eu vou armar um 31 Que nós não podemos cantar muito Que não viemos ganhar nenhum Que eu não vou daqui em jejum Que eu não vou daqui em jejum E dizei-me que coisa é esta E dizei-me que coisa é esta Os artistas logo vêm ganhar dinheiro E nós é que vimos fazer a festa Do dia te faço o verdadeiro Olha vais levar mais uma Do dia te faço o verdadeiro Do dia te faço o verdadeiro É que eu sempre canto com gosto E não é para ganhar dinheiro Eu canto é porque gosto Que eu não vivo de intrigas E é para alegrar os rapazes E também as raparigas Por isso eu hoje vim aqui Eu ouvi a concertina E aqui tive de parar Se não cantavam a cantiga Caralho ia arrebentar Com esta vou terminar E com esta vou terminar Sem correr grande perigo Sem correr grande perigo Olha da minha parte Obrigado Foi um prazer cantar contigo Foi um prazer cantar contigo Nas cantigas sou brincalhão E a este povo todo Até outra ocasião Termina na minha mão Adeus povo e obrigada Termina na minha mão Que Deus do céu vos abençou Do fundo do meu coração Obrigado cantador Por me teres acompanhado Vais ficar na minha memória Olha aqui deste Tiago E para quem ouviu agora Um abraço apertado E ao som desta concertina Eu rezo e rezo nas calmas E ao som destas concertinas Vós dai uma salva de palmas E ao som deste Reich E ao som destas concerts Obrigado.